O Colégio Técnico Industrial de Santa Maria informa que as inscrições para reingresso e transferência externa vão desta segunda-feira, dia 13, até a próxima sexta-feira, dia 17 de fevereiro. Há vagas disponíveis para os cursos técnicos subsequentes em automação industrial, eletrotécnica, eletromecânica, eletrônica, mecânica e segurança do trabalho. Informações sobre o processo seletivo você encontra no edital disponível no site do CETISME ou então ligue para a Secretaria da Escola pelo 3220 8039. Janine Appel, Repórter TV Campus.